Advogado? Ciclista? Músico? Fotógrafo? Esse sou eu, André de Grossi, fotógrafo em Paris. E hoje meu primeiro vídeo aqui no meu canal no YouTube, Diário de um Fotógrafo em Paris. Sejam muito bem-vindos. E como se disse aqui no YouTube, inscrevam-se no canal, ativem os sininhos para vocês sempre receberem o material assim que eu postar aqui para vocês. Então eu achei legal estrear o meu canal com esse vídeo, explicando um pouquinho o que eu sou, quem é o André de Grossi, quem é o advogado, músico, ciclista, como que foi a minha transição do Brasil aqui para a França, como que eu me tornei fotógrafo, vindo de uma vida profissional de advogado. Então eu vou contar um pouquinho para vocês aqui nesse meu primeiro vídeo, que vai servir como uma apresentação de quem eu sou para vocês. Espero que gostem, espero que curtam o meu canal e bora lá. Vamos mostrar um pouquinho quem que é o André de Grossi para vocês. Então eu sou advogado desde o ano de 2000. Me formei em 99 e comecei a advogar no ano de 2000. Então já faz 20 anos que eu advogo. E a minha paixão pela França começou, na verdade, em 2011, quando eu comecei a pedalar. E eu pedalava assim, a gente diz assim de o amador treinado, aquele cara que sai para treinar com vontade. E dentro desse meio do ciclismo, eu comecei a me interessar pelo Tour de France. Obviamente que é a volta ciclística que tem aqui na França todos os anos. E eu vim participar de uma etapa do Tour de France em 2012. Aí não feliz, eu voltei em 2013. E as imagens, se você já assistiu o Tour de France pela televisão, são imagens maravilhosas de toda a região aqui francesa, dos castelos, dos rios, das montanhas, de tudo. É muito bonito. E aquilo assim, me encantou demais. E eu ainda não fotografava em 2012, 2013. Mas eu vim para a França para participar do Tour. E com isso eu me apaixonei pelo país, assim, é um país realmente maravilhoso. E quando foi no ano de 2014, eu comecei a fotografar de forma amadora. Eu comprei uma câmera, comecei a fotografar. Porque assim, eu sempre gostei de fazer os meus vídeos quando eu saia para pedalar, essas coisas. E comecei a brincar de fotografar. E quando foi em 2015, eu comecei a ser convidado para fazer festas de aniversário. Ah, André, vem cumprir a minha festa, do meu filho, não sei o quê, aquela coisa. Eu, na verdade, assim, eu falei, não, mas eu nem vou, eu não sou fotógrafo profissional. Não, mas vem, etc e tal. E com isso eu comecei. De uma festa, acabava saindo outra. Aí uma mãe gostava, queria que eu fosse fotógrafo do filho dela também. Eu comecei na área infantil. A área infantil da fotografia é realmente muito promissora. É uma porta aberta, assim, acho que é a primeira porta que se abre para um fotógrafo. Aí eu consegui parcerias com bufês no Brasil, para conseguir ter giro de fotografia. E com isso, num belo dia, me aparece no meu feed do meu Facebook, um fotógrafo que era brasileiro e trabalhava como fotógrafo aqui em Paris. E aquilo me chamou muita atenção. Falei, caramba, um brasileiro fotógrafo em Paris, isso deve ser uma coisa interessante. E com isso, eu comecei a verificar as chances de eu vir aqui para Paris para fazer fotos. E meu pai é português e eu também sou português. Eu tenho a nacionalidade por causa do meu pai. E a minha nacionalidade eu já tenho desde 2011, né? Eu já vim para a França já com a nacionalidade portuguesa. E com isso, eu falei, poxa, nada impede de eu ficar ali 30 dias em Paris fazendo fotos. Em junho de 2016, foi a primeira vez que eu vim para Paris fotografar. Fiquei aqui 30 dias para o quê? Sentir o mercado, ver se vale a pena, ver como é que eu me sairia aqui, né? Como fotógrafo. E foi, assim, um espetáculo. No meu primeiro mês de trabalho aqui, eu fechei 12 trabalhos. Eu fiz um trabalho muito profundo, assim, em Facebook. Eu nem tinha o meu Instagram movimentado ainda naquela época. Fui atrás de cliente por cliente, trabalho de formiguinha. Fechei vários trabalhos aqui e deu muito certo. Em 2017, eu comecei os processos de vender casa, vender carro, de deixar o meu escritório, assim, o mais enxuto possível, porque eu ainda tenho alguns processos no Brasil, mas que eu toco aqui de Paris, mas hoje é por processo judicial, eletrônico, né? Você consegue fazer isso pela internet. Então, assim, eu continuo advogando, mas bem menos, né? E quando foi no ano de 2018, em maio de 2018, eu me mudei pra Paris. E aí, foi, assim, graças a Deus, foi um novo ciclo, né? Que se iniciou aqui em Paris como fotógrafo. Eu realmente, graças a Deus, eu tive, assim, um crescimento muito rápido aqui. Eu trabalho muito. Agora, nos tempos de pandemia, trabalhando menos, né? Infelizmente, porque as fronteiras fechadas, não tem turismo. Mas, assim, graças a Deus, eu sou um dos caras mais requisitados aqui de Paris. Eu cheguei a fazer 30, já cheguei a fazer 40 ensaios num mês. Realmente, muita coisa. Graças a Deus. Então, assim, minha vida acabou se estabilizando aqui de uma vez por todas. Aí, depois que a coisa ficou séria, a gente abre empresa. Todo procedimento é legal, né? Por eu já ser português. Então, hoje, com empresa aberta de fotografia. E assim que foi. Então, eu já tô há dois anos e pouco morando aqui em Paris. Graças a Deus, muito feliz. Trabalhando muito. E músico. Músico, um dia eu conto melhor pra vocês isso. Isso foi mais na minha adolescência. Ali, até uns 30 anos, mais ou menos, eu tive banda. Toco violão, bateria, guitarra, contrabaixo, canto. Eu faço um pouco de tudo na música também. Um dia eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho da minha trajetória de músico no Brasil. Talvez eu faça alguma coisa lá no meu Instagram. Então, é isso, gente. Esse sou eu, André De Grossi, fotógrafo em Paris. Um pouquinho da minha transição do Brasil pra cá. E, mais uma vez, inscrevam-se aqui no canal. Curtam esse vídeo, se vocês gostaram. Comentem. Divulguem esse material, porque o YouTube, ele é assim. Se você não curte, se você não se inscreve, se você não comenta. Esse vídeo, ele fica assim. Ele não é enviado quase que pra ninguém. O YouTube usa as inscrições, usa as curtidas pra espalhar esse vídeo pra mais gente, tá bom? Então, vamos ajudar aí o canal a crescer. Conto com a ajuda de vocês. E me sigam lá também no meu Instagram, arroba André De Grossi. Ficam todos vocês aí convidados a seguir lá no meu canal, no Instagram, que lá eu posto todo o meu trabalho, o meu dia a dia. E agora aqui também no Diário de um Fotógrafo em Paris. Um beijo grande a todos vocês. Fiquem com Deus. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.